O que você está oferecendo? Bolinhos Redanianos. A especialidade da casa. Muito recomendados. Credo, um Vajguer do meu estabelecimento? Não pode ser. Como você sabe que eu sou um bruxo? Tá brincando. Espadas de prata? Quem mais usa elas? Feitas de marracã, né? Cerca de um metro? Um pouco mais de um metro. Ainda me impressiona. Você é um especialista, pelo visto. Sou Eber Hattori. Ex-Mestre Ferreiro. Atualmente Mestre dos Bolinhos. Geralt de Rivia. Prazer, Geralt. Como posso lhe ajudar? Quer provar um bolinho? Estou procurando um bom ferreiro. Conhece algum? Com essas três espadas nas costas, já é o suficiente, você não acha? Bem observado. Brincadeiras à parte. Você ainda faz espadas? Quase nunca. Faço bolinhos agora. Preciso de um ganha-pão. Mas sinto falta da minha marreta, bigorna e fole. Ah, e daquele calor da fornalha? Se não fosse por aquele maldito Van Horn? Não sei do que você está falando. Ah, porém, não receberei um bruxo com bolinhos. Venha, quero mostrar uma coisa pra você. É uma bela coleção. E a qualidade também é bem alta. Obrigado. Guardei tudo como lembranças. É uma pena que você não fabrique mais nada. Seria um prazer trocar as espadas que tenho por uma com esse tipo de aço. Nossa, por que uma pessoa habilidosa como você está fazendo massa de bolinhos? Talvez seja uma surpresa pra você. Mas ganho mais dinheiro assim. No entanto, acima de tudo, é mais seguro. É muito raro um vendedor de comida desaparecer ou ficar aleijado. Entendi. Tem alguém controlando o mercado de ferreiros de Novigrad? Sim, mas não é nada oficial. Todos os suprimentos passam por Enes von Horn. E dizem que ele joga baralho com o cutelo. Com frequência. Você tentou negociar, chegar a um acordo? Com von Horn? Tá brincando. Ele é um perfeito filho da puta. Ou você aceita as regras dele e paga o que ele pede, ou fecha as portas do seu negócio. Hum, entendi. Mas não posso reclamar. Descobri que os bolinhos são uma ótima fonte de renda. É só que... Bom... Você sente falta do calor da fornalha. Já tentou comprar suprimentos de outra pessoa? Aqueles trapaceiros do submundo controlam todas as fontes. Como eu vou conversar com eles? A menos que... Você estaria disposto a me ajudar? Você quer que eu te ajude a conseguir suprimentos? Como? É só vir comigo em uma reunião. Com meu guarda-costas, vou ficar mais confiante. Verdade seja dita. Há um tempinho, tentei negociar umas entregas de ferro com um dos homens do Rei dos Medigos. Imagino que ele também seja importante no submundo, né? Sim. Além disso, ele anda se dando muito mal com o cutelo que apoia Van Hort. Só que... Ele exigiu uma parcela nada razoável do lucro. Achei que talvez você pudesse me ajudar a negociar. E não será de graça. Tenho certeza que podemos combinar um bom preço. Será que eu... Poderia escolher alguma peça da sua coleção? Esquece essas porcarias. Vou forjar pra você uma espada capaz de matar até deuses. Não sei, não. É o submundo do crime. Não sei se estou a fim de me meter com eles. Preciso muito da sua ajuda. O Van Hort é um Van horrível. Ele precisa aprender uma lição. Você teria minha gratidão para sempre. Quer uma coraça? Combinado. Ou será que você prefere uma catapulta ou um trabuco? Tudo bem. Pode marcar a reunião. Maravilha. Encontre-me após o pôr do sol, perto daquele guindaste que fica no cais. Boa noite.